Solidão O que o céu me deu Serei bem eu Sob este véu De pranto Sem saber Se choro algum pecado A tremer Embora o céu fechado Triste amor O amor de alguém Quando outro amor Se tem abandonado E não me abandonei Por mim ninguém Já se detém Na estrada Triste amor O amor Quando outro amor Se tem abandonado E não me abandonei Por mim ninguém Já se detém Na estrada Ontem tive um sonho Caminhamos entre as nuvens do céu Desenhamos Lembranças de nós dois Envolvidos no azul do céu Não ficaremos juntos Se não soubermos a arte de amar Esse segredo tão bonito do caminho Heroglifo Heroglifos de um livro No ar No ar Cheia de mistérios Nos finos trãos de areia Mente branca Segredo Segredo e solidão Em seus hemisférios Ontem Ontem tive um sonho Caminhamos entre as nuvens do céu Desenhamos lembranças de nós dois Envolvidos no azul do véu Não ficaremos juntos Se não soubermos a arte de amar Esse segredo tão bonito do caminho Heroglifos de um livro para decifrar Na viagem desse sonho Nossas almas Nossas almas eu vi flutuar Nas delicadas linhas do infinito Fomos filhos de um romance De um amor lunar Apaixonados pela lua Lua, lua Cheia de mistérios Nos finos trãos de areia Mente branca Segredo e solidão Em seus hemisférios Apaixonados pela lua Lua, lua Cheia de mistérios Nos finos trãos de areia Mente branca Cegredo e solidão Em seus hemisférios Apaixonados pela lua 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 Lua, 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 lua... Alleada só deind환se amanhã